Obrigado. Obrigado. Então, a todos, boa noite. É com enorme prazer que aceitámos o convite do Espaço Suol para fazer este espetáculo que estamos a transmitir. Nós somos o Grupo de Cavaquinhos das Gaieiras. E vamos aqui tocar umas musicazinhas para alegrar um bocado as nossas gentes e para também nós nos divertirmos e espero que se divirtam também desse lado. Hoje temos um repertório um pouco reduzido porque nós tocamos muito e bem, mas se vamos aqui tocar muito tempo, vocês depois certezam de nos estar a ouvir e então vamos fazer um repertório mais adaptado à circunstância. Posto isto, vamos arrancar para a nossa primeira música que se chama Senhor da Pedra. Senhor da Pedra é uma música dedicada, que nós dedicamos normalmente ao Senhor da Pedra, ao nosso Senhor da Pedra, porque no Norte existe outro Senhor da Pedra e a música é originária do Norte do país, mas aqui dedicamos ao Senhor da Pedra. Portanto, para todos vós, Senhor da Pedra. Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... Meu rico senhor da pedra, meu lindo senhor da areia Não posso entrar lá dentro, a capolinha está cheia Quem vai ao senhor da pedra, vai ao seu entorno a mim Quem vai ao senhor da pedra, vai ao seu entorno a mim Quem vai ao senhor da pedra, e não vai ao corredor Quem vai ao senhor da pedra, e não vai ao corredor Vai ao senhor da pedra, e não vai ao corredor É como quem vai ao céu, e não vê nosso senhor Vai ao senhor da pedra, a lá lá quero ir Quem vai ao senhor da pedra, vai ao seu entorno a mim Quem vai ao senhor da pedra, a lá lá quero ir Quem vai ao senhor da pedra, vai ao seu entorno a mim Quem vai ao senhor da pedra, com a minha devoção Quem vai ao senhor da pedra, com a minha devoção Quem vai ao senhor da pedra, com a minha devoção Para pedir um milagre, que guardo no coração Ah, 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 ah quero ir Quem vai ao senhor da pedra, vai ao seu entorno a mim Quem vai é o senhor da pedra, vai ao céu e torna a vir Ai, é o senhor da pedra, quero ir Quem vai é o senhor da pedra, vai ao céu e torna a vir Ai, é o senhor da pedra, quero ir Quem vai é o senhor da pedra, vai ao céu e torna a vir Muito obrigado E fomos nós ao senhor da pedra, fomos tentes Já estou a ouvir os vossos aplausos lá em casa Cuidado Não dei muito aos braços e tudo Espero dar uma fatada nos vossos companheiros Que estão a assistir ao espetáculo Ora bem Agora de seguida vamos até ao Alentejo Vamos até ao Alentejo, sim senhor Com uma música que é tradicional portuguesa Como todas as outras que nós cantamos Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Para a sua amada Vamos já ver até que horas é que ele vai cantar Porque às vezes canta até às tantas O passarinho está pronto? Está aí Então vamos lá ver se o passarinho Sabe cantar ou não sabe Vamos lá Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo Por ouvir cantar tão belo O passarinho cantor Ao Alentejo Quando canta Sei que estás na solidão Tardes na alma À garganta E no peito O coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Às quatro da madrugada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Às seis da madrugada O passarinho cantou Às sete da madrugada O passarinho cantou O passarinho cantou Ainda continua a cantar Ainda continua a cantar O passarinho O passarinho O passarinho Agora não sei se há para aí Uma profissão que está em vista de extinção O ferreiro Antes já viram os ferreiros que faziam as ferraduras para as cavalgaduras Patinavam Quando era ali na rua direita Os cavalos Paparai 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 Aquilo fazia um barulho doido ali Na rua direita Por isso o que o Refão diz O ferreiro guarda a filha Os cavalos Vinha roubar as namoradas Cuidado com isso Quando a José Fadoves Vinha a chegar à Alceira Já só viu os trotos dos cavalos Aí a bater Então Ó ferreiro guarda a filha Não a ponhas à janela Que anda aí um rapazinho que não tira os olhos dela Agora já não é bem assim Antes os pais eram mais Não gostavam que as filhas namorassem Não sei Se calhar queriam as filhas para eles Não sei Tinha que ser lá o flantauro escrito por eles Não era assim É uma irmã de qualquer Mandava uns olhares às miúdas É o que esta música diz Para guardar a filha Bora Vamos lá então Então isto A ver se a gaita está a afinar Vamos lá que aquela senhora Que estava a dormir já acordou Então Um, dois, três Ó ferreiro guarda a filha Não a ponhas à janela Que anda aí um rapazinho que não tira os olhos dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela É do meu gosto É do meu gosto É da minha opinião É amar a mulher É do meu amor É do meu amor É do meu coração É do meu gosto É da minha opinião É do meu amor É do meu amor É da minha opinião 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 É do meu amor É da minha opinião É de amar a mulher É da minha opinião É da minha opinião É da minha opinião É da minha opinião É do meu gosto É da minha opinião É amar a morininha daí do coração Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela É do meu gosto, é da minha opinião É amar a morininha daí do coração É do meu gosto, é da minha opinião É amar a morininha daí do coração Pois é, às vezes há essas coisinhas assim Isto não acabava já, eu é que me esqueci E acabei antes de tempo E aqui mais vai tu, vai ela Não vamos a lado nenhum, mas é partir para a outra Vamos a mais uma à lentejana Agora vamos à lentejana Vamos fazer uma assorda, pronto E vamos fazer uma sugestão Lá em casa Enquanto nos ouvem podem preparar uma assordazinha de alho Que é fácil de fazer, não custa nada E é muito bom Para quem gosta Já se comia Já se comia Vamos lá então Uma assorda da alho Podemos indicar estas musicazinhas Olha Olha os utentes do Centro Dia das Gueiras Que eles gostam muito Que nós lá vamos de vez em quando Estar a cantar um bocadinho E então Para todos os utentes Não é, Sr. Luís? Sr. Presidente É verdade, é verdade Os utentes do Centro Dia Cá bem para todos Então já vai para eles Agora O Luís agora até vai Vamos fazer agora os ensaios Com as funcionárias Do apoio ao domicílio Para que elas aprendam estas músicas Quando vão lá fazer os serviços lá E levar a comida aos nossos idosos Também de cantarem lá umas musicazinhas Que eles merecem Portanto, Sr. Luís Vamos apostar nisso também Então vamos lá fazer a assorda Vamos lá então Um, dois, três Alhos, coentos e sal Também se faz com coelho Esse prato que é afinal É bem do nosso alentejo Depois dos alhos pisados E com água a ferver Corta-se o pão aos bocados Está pronta, vamos comer É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a ferver Doentos e alho Doentos e alho E água a ferver A pouco trabalho É fácil fazer Com o panito bem duro Ir a banar acompanhar O azeite bom e puro Não há melhor paladar A sorda, viva, canhal Com o azeite bom e puro Com o panito bem duro Também não é nada mal Com as jardinhas a sal É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a ferver Doentos e alho Doentos e alho E água a ferver Há pouco trabalho É fácil fazer Lembro-me quando era moço Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço Uma boa a sorda dar Já a minha avó me dizia A força que a sorda dá Comia todos os dias A sorda E meus filhos estão cá É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a ferver Doentos e alho Doentos e alho E água a ferver Dá pouco trabalho É fácil fazer É fácil fazer, dá pouco trabalho Puxa Olha a gaita É água a ferver É água a ferver É água a ferver Doentos e alho 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 E agora vem, há pouco trabalho, é fácil fazer. É fácil fazer, há pouco trabalho, é água ver. O entusiário, o entusiário, e agora vem, há pouco trabalho, é fácil fazer. Está feita. Então vá. A grande assorda. Já agora, uma boa gestão desta assordazinha. Muito bem. Vamos subir até ao norte do país. O domínio. E vamos cantar a Rosinha da Serra d'Arga. A Rosinha da Serra d'Arga. Esta pode ser dedicada ali à esposa do Tozé, que é rosa também. Está ali na plateia. O Tozé é dos mais novos elementos do nosso grupo. Por isso é que ele foi lá para a fila atrás, porque ele é muito envergonhado. Muito bem, então. Vamos lá então ao norte. Um, dois, três. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ao sair de bem, perdi o dedal. Com letras que dizem viva Portugal. Viva Portugal, viva Portugal. Ao sair de bem, perdi o dedal. Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar. De dia ao sol, de dia ao sol, de noite ao ar. De noite ao ar, de noite ao ar. Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar. La, 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 la. La, 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 la. Oh, minha Rosinha, estrela do mar. Tu vais para Lisboa, deixas-me ficar. Deixas-me ficar, deixas-me ficar. Oh, minha Rosinha, estrela do mar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Oh, minha Rosinha, do meu coração. Tu vais para Lisboa, não levas paixão. Não levas paixão, não levas paixão. Oh, minha Rosinha, do meu coração. La, 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 la. 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 Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar. Jurar a verdade que não sei mentir Que eu não sei mentir, que eu não sei mentir Oh minha, oh seu, eu ganhei de mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha a caixa! Olha a caixa! Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Aí está! Obrigado! Foi então a Rosinha da Serra d'Arga! Como nós gostamos muito... Quer dizer, penso que não somos só nós Uma grande parte do nosso povo, do nosso país gosta Do nosso Alentejo e das músicas do nosso Alentejo E nós não fugimos à regra, gostamos também Posto isto para vos dizer que vamos interpretar mais uma música de origem alentejona E dedicada às raparigas Meus senhores, que rapariga é esta? Isto é que é uma traquina desta rapariga Vamos lá, então que esta debaixo de uma oliveira não se pode namorar É, esta diz assim Tem uma quadra aqui muito engraçada É que diz assim Debaixo de uma oliveira não se pode namorar Que a folha é miudinha Deixa passar o luar Não sei o que é que se poderá ver Que um casal possa dar a fazer debaixo de uma oliveira Mas pronto É, o que é que diz isto? Não sei Vamos lá, então, agar Era noutros tempos Agora já Um, dois, três Eu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Eu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava A tira dá-lhe o recado Da maçã um bocadinho Da laranja dá-lhe um globo Ai, da tua boca um beijinho Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava Debaixo de uma oliveira Debaixo de uma oliveira Não se pode namorar Que a folha é miudinha Ai, deixa passar o ar Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava Amanhã na praça deira Vai-se fazer um leilão As casadas a cruzado Ai, as solteiras a costar Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorou Eu queria falar com ela O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava Eu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava Eu queria falar com ela O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixou O pai quis, a mãe não deixava Meu, senhor, rapariga é esta Toda a noite me namorava Uau! Epá, acabamos todos ao mesmo tempo e tudo Isto é que é espetáculo Ora bem Se nos permitem, vamos então continuar o nosso reportório Estamos já na reta final A música que vamos cantar a seguir Chama-se o Rato E normalmente o grupo Banzan Que é um grupo que tem muito prestígio e que toca muito bem É um grupo alentejano Que é muito admirado por nós É que normalmente interpreta este tema Nós também gostamos de cantar o Rato E o Rato O nosso presidente da Associação do Socorro gosta muito desta música E então nós vamos indicar esta música ao elenco da Junta de Freguesia de Gaeiras Tem tido um bocadinho de trabalho agora estes últimos tempos Aliás, como todos os autarcas do nosso país E outras pessoas do Serviço Nacional de Saúde A quem também estamos muito gratos pelo trabalho que têm feito em prol da nossa saúde E que o nosso país não atingisse proporções grandes Portanto, vamos lá então Hoje não estou sempre inspirado para falar Não sei se é da assistência O Rato O Rato então Cantar isto com alegria, ô malta Vamos apanhar o Rato Vamos apanhar o Rato Lá vê se o Ratinho anda por aí O Sr. Luís Alidraz Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia a tua saia Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia a tua meia Brasília, peraí da buraco Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia a tua meia Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho Brincavas comigo na areia Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho Brincavas comigo na areia Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia a tua roupa Se eu fosse Rato Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia a tua roupa Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um beijo na boca Dá-lhe um beijo na boca Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia o teu umbigo Se eu fosse Rato Eu ia, eu ia Se eu fosse Rato Eu ia o teu umbigo Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho E eu ia pra cama Comigo Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho E eu ia pra cama Comigo Ó destravadinha Dá-lhe um certo jeitinho Dá-lhe um certo jeitinho E as praga-me comigo Ó, estragadinha Dá-me um certo cheitinho Dá-me um certo cheitinho E as praga-me comigo Aí fomos para a cama com ela Muito bem! E estamos a chegar? Ora, normalmente tudo tem um princípio, tem um fim E nós vamos então terminar a nossa intervenção Espero que tenha sido o vosso agrado Espero que tenham batido muitas palmas Espero que tenham arredado os móveis e dançado lá em casa E vamos então terminar com uma música, esta sim Que é da autoria do nosso grupo Chama-se Linda Gaieiras e é dedicada a todos os gaieirenses Não podia deixar de ser E já agora, pronto, os obidenses também O Chico ainda nos faz aí a folha O cara se ainda fura aí o pneu Para o concelho todo E para o país O país é o melhor Então diz, o refrão diz Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal E é verdade Se não fores ver as gaieiras e ouvintes também na web Está tudo fechado Nem uma gizinha há por aí, nem nada Então é mais ou menos assim Um, dois, três É no Largo de São Marco Com a pequena capela Que serve o velho cureto Em frente à quinta amarela O convite de São Miguel E a quinta das janelas São coro belos coados Tintados em Aguarela Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal A Nossa Senhora dá ajuda O povo tem uma linda vila em Portugal O povo tem divisão Faz a festa em sua honra E uma linda posição No alto da sua bolina Gira o moinho tão belo Aqui está o senhor da pedra E o imponente castelo Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Nos gamas já não há gado Nem barraca do Levi Só o tinto das Gaieiras Chegou até aqui O teu passado tem história O tempo das Gaieiras Que com orgulho e glória Deram o nome a Gaieiras Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Olinda Gaieiras, terra sem igual Tu és a mais linda vila em Portugal Obrigado, muito obrigado a todos Obrigado, boa noite Até uma próxima Até uma próxima Esperamos encontrar-vos por aí Durante algum tempo Se Deus quiser Vamos ficar todos bem Bem sempre Bem ágil até sempre Obrigado